Hoje não há riso Hoje não quero falar Hoje eu me escondo E ninguém vai me achar Hoje eu não quero a Deus Rever o rosto amigo Deixe-me sozinho Hoje os meus olhos Fecham o ar pra meditar Hoje estou confuso Não consigo me explicar Porque tudo isso Veio a mim tão de repente Amarguradamente Estou em silêncio Mas eu quero é gritar Não quero respostas Mas preciso a Deus falar Deus, se Tu me amas Faz o fogo se apagar Liberta-me agora Agora Hoje os meus olhos Hoje os meus olhos Fecham para meditar Hoje estou confuso Não consigo me explicar Porque tudo isso Porque tudo isso Veio a mim Tão de repente Amarguradamente Estou em silêncio Estou em silêncio Mas eu quero é gritar Não quero respostas Mas preciso a Deus Mas preciso a Deus Falar Deus, se Tu me amas Faz o fogo se apagar Liberta-me agora Liberta-me agora Liberta-me agora Liberta-me agora Tchau, tchau Tchau, tchau